Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. E aí pessoal, a atualização do ranking da FIFA foi divulgada e o Brasil desceu uma posição e volta a aparecer em quinto lugar, fruto da eliminação nas quartas de final da Copa América. Campeã do torneio pela segunda vez seguida, a Argentina continua na liderança. A Espanha, a primeira seleção a conquistar quatro títulos da Eurocopa, pulou para a terceira colocação e a Colômbia, vice-campeã da Copa América, entrou no top 10, aparecendo em nono lugar, enquanto a Croácia, eliminada na fase de grupos da Euro, saiu. E lutador americano Nath Dias está processando a empresa promotora de eventos FAMI por fraude e quebra de contrato devido a um suposto calote de 9 milhões de dólares, pouco menos de 49 milhões de reais, por sua luta contra George Masvidal no último dia 6 de julho. Segundo documentos divulgados, o ex-OFC só recebeu 1 milhão de dólares dos 10 milhões que lhe foram prometidos. A ação foi protocolada em Miami contra Salomon Angel, que é o fundador da FAMI. Angel teria ameaçado declarar falência para não ter que pagar Dias e teria dito ainda que sua esposa se divorciaria dele. E Ayrton Senna será representado nos Jogos Olímpicos de Paris. O canoísta Pepe Gonçalves revelou os capacetes que utilizará nas competições do C1, IK1 e Kayak Cross, com inspiração no tricampeão mundial de Fórmula 1. A homenagem vem no 30º aniversário da morte do piloto brasileiro, tratado como ídolo pelo brasileiro da canoagem. Pepe vai para a terceira participação olímpica e desembarcou em Paris como um dos primeiros atletas do time em Brasil. O canoísta começa a competir no dia 27 na classificatória do C1 e projeta a saída à França com uma medalha. Acompanhe essa e outras notícias no site da Supre Marajoara. Até mais! Você conferiu Esporte News, a informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em supermarajoara.com.br